A água mineral cristalina dos Alpes apresenta Beba água e viva melhor Todo mundo sabe que beber água é a melhor coisa para manter-se saudável Mas você sabia que beber água ajuda a emagrecer? Manter-se hidratado ajuda o metabolismo Fazendo com que eu, você, queime calorias mais rápido Beba pelo menos 2 litros de água pura cristalina dos Alpes por dia Sua saúde agradece Muito bom dia a todos Tempo Entrevista iniciando agora neste sábado 24 de fevereiro E com alegria recebendo aqui o nosso amigo Ailton Rodrigues Gerente comercial do grupo Rio do Peixe Que vai agora usar os microfones, se apresentar E dar a oportunidade dos ouvintes de conhecer uma trajetória profissional De um cidadão, de um empresário, de um executivo Do grupo Rio do Peixe na área de gerência comercial Ailton Rodrigues, bom dia Bom dia Augusto, bom dia aos ouvintes da Rádio Tempo Quero agradecer o convite, Augusto, por estar aqui hoje Participando da sua entrevista Falando um pouco da minha trajetória profissional Isso pra mim é importante pra todos nós Quero inicialmente falar da minha origem Eu nasci na cidade de Solonópolis Uma cidade com 18 mil habitantes no sertão central do estado Daí em 75, com 11 anos fui pra Fortaleza E lá foi onde eu construí minha história Ao longo de mais de 30 anos em Fortaleza Comecei a trabalhar Augusto muito cedo Eu com 18 anos de idade Eu já estava trabalhando Era funcionário de um hotel em Fortaleza Onde fiquei mais de um ano nesse hotel Lá, além do trabalho de recepcionista no hotel Eu também intermediava alguns passeios turísticos Com hóspedes Pra poder agregar um valor a mais A minha renda, minha renda familiar Isso pra mim foi importante Me trouxe um conhecimento também Muito, muito importante pra minha vida Ao longo desse período Com o ano que eu estava, um ano e pouco no hotel Eu recebi um convite pra trabalhar em uma empresa multinacional Na Unileve Na época era indústria de Cileve Limitada E hoje é a Unileve Brasil Onde fiquei 16 anos trabalhando Comecei na Unileve, Augusto Como promotor de vendas Atendendo varejo alimentar em Fortaleza E fui calgando outras funções dentro da empresa Trabalhando, trabalhando Atendendo varejo em Fortaleza Fui promovido a vendedor Onde atendi por um período Fortaleza O interior do estado O estado da Paraíba Tive a oportunidade de trabalhar Dois anos em São Luís do Maranhão Então isso me trouxe bastante conhecimento Mas foi um período bastante desafiador Tendo essas oportunidades Porém, também tendo desafios Grandes desafios O importante, um dos pontos Extremamente importantes na minha passagem pela Unileve Foi um aprendizado Você trabalha numa multinacional Você tem, acima de tudo Tem que ter muita disciplina Você vai se disciplinando Tem que cuidar muito bem da aparência Você está representando marcas fortes Marcas a nível nacional E então tem todos esses desafios Mas também não deixa de lidar De trazer uma bagagem Que isso serve para a vida toda Então ao longo desses 16 anos Eu recebi algumas promoções Fui promovido a vendedor Na sequência, logo anos depois Fui promovido a coordenador de contas especiais E lá fiquei 16 anos Atuando na área comercial Sempre, desde jovem Que eu trabalhei na área comercial Eu gosto muito de trabalhar na área comercial Porque trabalhava com negócios Então nessa passagem pela Unileve Foi onde me trouxe bastante conhecimento Você representar uma marca Forte de uma grande empresa Foi importante Tiveram muitos desafios Alguns ao longo desses anos Nós tivemos muitas vezes Que lançar produtos Que não estavam no mercado Teve um período Um produto que marcou muito O lançamento dele Que foi um absorvente interno Isso há 25 anos atrás Hoje já é um tabu Você falar de um produto desse Para o consumidor E que claro que hoje Já tem uma grande participação de mercado Na época não tinha Você tinha que entender sobre esse produto Apresentar ao cliente Envolver muitas vezes o consumidor Para você poder ter sucesso E desenvolver um trabalho com esse produto Positivando o cliente Colocando essa marca no mercado Fazia parte Do seu Das suas metas Que ele tinha na empresa Mas tudo isso foi um conhecimento Muito importante E que me Que agregou muito para mim Tá É Ao longo desses anos Eu também tive a oportunidade De Trabalhar e atender O grupo Rio do Peixe Isso no estado da Paraíba Foi daí que veio É Assim A oportunidade Após eu estar na Unileve De vir trabalhar no grupo Rio do Peixe Tá Ainda na minha passagem pela Unileve Eu tive um aprendizado Ao executar um trabalho na empresa Mas também Com um gestor que eu tive Um gerente Regional da Unileve Foi quem me fez o convite Para ir trabalhar na empresa Que também me ajudou muito O senhor Ivan Pinheiro É Sou grato até hoje A ele Pelas oportunidades que ele me deu Pelo que eu aprendi Na empresa Trabalhando ao lado dele Ao longo desses anos todos A minha vinda Para o grupo Rio do Peixe Eu queria falar um pouquinho De como foi a minha vinda Para o grupo Rio do Peixe Em 2005 Como eu atendi O grupo Rio do Peixe Na Paraíba E tinha Mensalmente Visitas lá Acompanhei o crescimento Lá do grupo Eu recebi o convite Para vir Augusto Para Juazeiro do Norte Assumir a função De comprador No atacadão Rio do Peixe Na época Eu tinha só Unidade aqui no Ceará Era atacadão Rio do Peixe Um atacado Um atacado De balcão E com entrega No estado E eu vim assumir compra Com a carteira Grande de fornecedor E eu vim Aceitei o convite Como assim? Saí de uma multinacional Onde tinha toda a estrutura E vim para uma empresa Também muito bem estruturada Porém Uma empresa regional Um grupo empresarial regional Mas eu vim Com muita segurança Por que eu vim Com muita segurança? Porque eu Eu conheci o grupo Eu trabalhava Sabia da seriedade Dessa empresa E Eu já atendia Ao longo de 12 anos Essa empresa Como fornecedor Trabalhando E por sinal Tinha se desenvolvido Um trabalho muito forte Com o DECA Que é o presidente Do Rio do Peixe Na época Da Unileve Com o Rio do Peixe Desenvolvemos um trabalho Muito promissor Ao longo desses anos Quando eu recebi o convite Eu vim para a Juazeiro do Norte Cuidar Do setor de compra Na empresa Isso para mim Também me trouxe Muito conhecimento Apesar de ser uma área Nova para mim Eu tinha um atendimento Mais macro Eu atendia Eu colocava o produto No Rio do Peixe E daí ele fazia Essa distribuição E quando eu vim Fazer esse trabalho No grupo Eu tinha que entender Entender do mercado Mais abaixo Que seria o mercado Varejo alimentar O pequeno varejo Entender distribuição Entender de equipe De vendas Porque a minha ideia De vir trabalhar No Rio do Peixe Não era continuar Sendo um comprador Eu vim ser um comprador Porém me preparando Dentro dessa execução diária Para que no segundo momento Eu chegasse até Fosse caldando Novas oportunidades Dentro da empresa Isso graças a Deus Aconteceu E eu vim Quando eu cheguei Na empresa Que eu fui ser comprador Eu não me limitei Só a compra Eu me envolvi Em reunião de vendas Com a equipe de vendas Equipe de gerente de vendas Vendedores Supervisores E fui para o mercado Atender cliente Junto com o vendedor Para eu entender Um pouco a base Eu digo Se eu entender bem Essa base Eu vou conseguir Ao longo dos anos Desenvolver um trabalho E poder ser mais produtivo Aqui dentro do grupo Rio do Peixe Então isso eu fiz Isso eu fiz E graças a Deus O que aconteceu com isso? O grupo foi crescendo Fui acompanhando O crescimento desse grupo Saí do multinacional Que era grande E vim para a empresa regional Mas daí Eu não só Conheci a história da empresa E sim eu passei A participar Da história da empresa Eu passei a contribuir Com o crescimento da empresa E isso Para mim É muito gratificante E sou muito grato A Deca Que é o presidente do grupo Que me trouxe Que confiou Me trouxe Me deu oportunidade Tanto ele me deu oportunidade De vir para o grupo Como ele me deu oportunidade Dentro do grupo À medida que eu fui me desenvolvendo Eu fui assumindo novas funções E isso Augusto Assumindo naturalmente Não chegava Você está promovido A isso Promovido a outra função Não Eu fui absorvendo As outras funções Eu fui me envolvendo E conseguindo Galgar oportunidade Dentro do grupo Começando por onde Em 2008 Eu estava já no grupo Aqui no Rio do Peixe Foi quando veio A Gonzaga Distribuidora Para Juazeiro do Norte Então quando a Gonzaga Veio para Juazeiro Ele me deu A responsabilidade De Construir toda A equipe Contratar a equipe Toda Um gerente Mais todos os colaboradores E isso a gente Eu fui trabalhando Foi a primeira empresa Que veio Após atacar o Rio do Peixe Para Juazeiro do Norte A Gonzaga Que é uma empresa do grupo Exclusiva do segmento De distribuição Aí foi Contratei O gerente Na sequência Toda a equipe de venda Nós contratamos E startamos o trabalho Que hoje é um sucesso A empresa de distribuição Do grupo hoje Que é a Gonzaga Que tem atuação No estado da Paraíba Rio Grande do Norte E Ceará É um sucesso É uma das empresas Hoje que está alinhada Com o mercado atual Que é o mercado de distribuição E crescendo A cada dia Em todos os estados De atuação Ao Museu do Peixe Aqui no Ceará Não foi diferente Continua esse crescimento Recebemos novos fornecedores Agora esse ano E é uma empresa Que está bem consolidada E eu tenho a alegria E a satisfação De ter participado Desse início Do trabalho da Gonzaga Na sequência Em 2012 Veio a inauguração Do Atacadão Central Que é uma empresa Do grupo Do segmento De atacado De Balcão Que tem hoje Três unidades Na Paraíba E a unidade De Juazeiro Do Norte Também consegui Colocar e iniciar O trabalho em Juazeiro Montamos o atacado De Balcão Montamos a equipe E promovir o gerente Que era meu comprador Para assumir o atacadão Central Ou seja Houve uma evolução E um crescimento Dentro da empresa Levei esse profissional Que é Arnaldo Leite Hoje gerente Do atacadão Central E começamos a construir E começamos a construir Esse trabalho E hoje tem o atacado De Balcão Isso em 2012 Em 2013 Veio a mais nova empresa Do grupo Em Juazeiro do Norte Que é a indústria De água mineral Cristalina dos Alves Aí sim Aí foi um sucesso Porque é uma empresa É um segmento novo Para o grupo O grupo não atuava Com indústria E daí ele deu o primeiro passo Com a indústria Já estava toda pronta A indústria Uma indústria moderna Onde começamos a desenvolver Um trabalho Com essa marca No interior do estado Que hoje A marca está consolidada Tem uma participação De mercado muito boa No estado da Paraíba Do Ceará Tem uma liderança Muito forte No Cariri do Ceará Com descartável Garrafão E vem desenvolvendo Mas não foi tão fácil Quando a gente inaugurou A indústria aqui Nós tivemos algumas dificuldades Para colocar no mercado E fomos trazendo pessoas Para desenvolver esse trabalho Que é exatamente Toda a diferença Está nos profissionais Você consegue Colocar um profissional No lugar certo Você consegue ter sucesso Com as operações Com a vinda da indústria A gente colocou Um gerente Começou fazendo um trabalho E depois veio fazer uma mudança E essa mudança Foi realmente Um sucesso Hoje nós temos Na indústria cristalina dos altos Glauto Que é gerente administrativo E tem Lurdinha Gerente de vendas É quem cuida hoje De toda a equipe de vendas Do Cariri Ela tem uma equipe De seis vendedores E tem mais Cinquenta clientes Distribuidores Que fazem um trabalho Em todo o interior do estado Isso foi muito importante Foi construindo a marca Com muito trabalho E hoje está aí Uma marca Uma água De uma qualidade Muito boa De uma aceitação Muito forte Por parte do consumidor Definindo Essa marca Está hoje Graças a Deus Consolidada no estado Do Ceará Consolidada no Cariri Isso graças a um trabalho Muito forte Que a gente vem Que a gente vem fazendo Que ela vem fazendo Frente da equipe Que o administrador Vem fazendo lá Junto com toda Com toda a equipe É lógico E não poderia deixar De mencionar aqui Saindo um pouco Da indústria Hoje O nosso gerente administrativo Hoje para você entender O grupo do Peixe Ceará São quatro empresas Que eu acabei de falar Delas agora E Tem um gerente comercial Que sou eu Que cuido comercialmente Das quatro empresas E tem um gerente administrativo Que é o Desi Costa Responsável por toda A parte administrativa Das quatro empresas Abaixo tem o gerente Das empresas Que cuidam E acompanham Todo esse trabalho Com a gente No dia a dia Desenvolve todo Um trabalho com a equipe A gente acompanha Dá suporte É uma operação Aparentemente grande Mas é uma operação Que a gente procura Estar com essa operação Na mão Ou seja Próximo da gente Tudo muito rápido Tentando ter Uma agilidade possível Porque Hoje o mercado Não brinca O mercado hoje Está muito desafiador Você não pode Demorar muito A tomar decisão As decisões Tem que ser rápidas Tem que ser ágidas E tem que ter Um trabalho muito forte De equipe Então quando você Fala dessa operação Eu tenho hoje duas pessoas Que sou do comercial Decida Do administrativo E a gente procura Abaixo cuidar Dessas equipes todas Nós temos hoje Na Gonzaga A distribuidora Gerônimo Nunes Que é o gerente Da Gonzaga Com toda a equipe Atacadão Central Arnaldo Com toda a equipe Água Mineral Glauto No administrativo E Lurdinha Na gerência de vendas E temos a Cadão Rio do Peixe E o Geraldo Cedrinho Que é o gerente De vendas Com toda a equipe Abaixo São quatro Supervisores E uma equipe De RCA Os promotores E uma outra equipe Que faz parte De toda essa Essa movimentação No setor de compras Hoje Comercial compras Que eu estou diretamente Nela Tem um comercial Todo E eu estou lá Também E acabo atendendo Os fornecedores Para a gente poder Abastecer essas empresas Eu tenho Hoje uma equipe De compras São duas pessoas Que me dão suporte direto Tem toda uma equipe Mas tem duas Que me dão suporte direto Que é Márcia Monique Que é assistente comercial E Samuel Que é comprador Então esses dois Estão envolvidos Com as negociações Com esses fornecedores E tem toda uma equipe De apoio Por trás Hoje O grupo Tem uma equipe Hoje Então são São 550 Empregos diretos Que o grupo Do Peixe gera No Ceará Todos esses colaboradores Eu costumo dizer Augusto Que é um tripé Hoje a empresa Ela tem que ter Fortes parcerias Com os fornecedores É a base Para você trazer Produtos Para dentro de casa Com competitividade Para enfrentar Um mercado Extremamente desafiador E ter Uma carteira De cliente Bem atendido Que esse cliente É quem É quem define A nossa continuidade São nossos clientes E ter Uma atenção especial Com nossos Clientes internos Que são nossos colaboradores Nossos colaboradores Hoje Nós estamos falando De 500 De 550 colaboradores Então isso Realmente tem uma força Muito grande Mas tem que ter Uma sintonia Tem que ter Uma sinergia Muito grande Para que a gente Tem um aproveitamento Desses profissionais Eles cresçam Dentro da empresa E possa ser Produtivo Mais produtivo Possível Ainda para fechar Aqui as empresas Do Rio do Peixe Nós temos No segmento De atacar Distribuidor Atacar de balcão E distribuição exclusiva Tem essas quatro Empresas que eu acabei de falar E tem mais uma empresa Do grupo Chegou aqui no ano passado Que é a Telerio Com a distribuição De chips E recarga Nós somos Distribuidor da TIM Em toda a área O 88 Do estado do Ceará Foi a mais nova Empresa do grupo Chegou em Juazeiro Essa não tem Gestão sobre ela Nós temos uma Diretorinha com a Pina Grande E tem o gerente Que é Maurílio Que é Curde do estado do Ceará É uma empresa Que é instalada aqui No complexo do Rio do Peixe Porém Ele tem uma equipe De venda e tudo Mas quando a gente Consolida Essas cinco empresas Estamos falando Em sete Entre sete e oito Mil clientes Ativos no estado Ok Muito bem Nós ficamos aqui Observando E ouvindo Esse relato Sim Toda essa trajetória Agora Ailton Como você vê O nosso comércio Como você vê A cidade de Juazeiro Augusto Eu vejo Uma região Extremamente promissora É uma região Que vem crescendo Acima da média Brasil É uma região Que Eu estava olhando Ontem Um gráfico De 2012 De 2010 A 2013 E você vê O tamanho Do crescimento Que Juazeiro Do Norte Teve Ao longo Desses anos Claro Quando você observa Nos últimos anos Tem uma queda De crescimento Não é uma queda Da economia É uma queda De crescimento Porque foi Uma situação Um cenário Nacional Isso aconteceu Mas eu vejo Uma região Muito promissora Eu vejo Uma cidade Crescente É uma cidade Que cresce Cresce Acima da média Brasil E tem muita Oportunidade De Juazeiro Lógico Que paralelo A isso Nós precisamos Ficar muito Conscientes Que a região Quando cresce Ela recebe Muitas empresas Grandes empresas E grandes concorrentes Que o concorrente Ele chega E só dá Um alerta Para a região Ou seja Se a gente se preparar Esse concorrente Vai impactar menos Se não se preparar Pode ter Uma Pode ter Um problema maior De faturamento Mas como a gente Se prepara E chega esse concorrente A gente consegue Continuar Fazendo um trabalho O grupo Cresceu Chegaram outros Concorrentes Vem chegando Aqui ao longo dos anos E o grupo Saiu de uma empresa Para quatro Para cinco Empresas agora Então assim Voltando a sua pergunta Que foi da região A região crescente Tanto Juazeiro Como todo Cariri É uma região que cresce E vai continuar crescendo A gente acredita No crescimento E acredita também Está sempre participando Desse crescimento Da região Nós estamos aqui No Tempo Entrevista Na Rádio Tempo FM Às 7h51 Quem vos fala É Augusto Barros E entrevistando aqui O gerente comercial Do grupo Rio do Peixe O Ailton Rodrigues Que também nos trouxe Notícias Oviçareiras Notícias maravilhosas Que é Pelo que eu compreendo Se 500 Colaboradores Que são 500 Empregos diretos Isso Num cálculo Matemático É por quatro Porque nós temos ali Outros Tem fornecedores Nós poderíamos dizer Ailton Que o Rio do Peixe Contribui Num número De 4 mil Famílias Isso Com certeza Sim Acima de 5 mil Famílias Direto Estou falando direto Indireto Indireto Tem uma equipe De RCA Que hoje nós temos 75 RCA Então é uma empresa Que tem sim Uma participação Hoje na economia Contribui com a economia Com 550 empregos diretos Ou 550 famílias Mais os indiretos Que são vários Eu fico feliz Porque assim O Ailton Rodrigues É um diretor comercial Um gerente comercial Como ele coloca Mas a coragem Do Rio do Peixe Em acreditar na região É demonstrada Por coração O Rio do Peixe Se estabeleceu Ali próximo Ali ao Sampaio E faltavam Algumas estruturas Que foi providenciada Com certeza Mas acreditou Tem ainda O varejo Ailton Ali na rua São Pedro Mas ousou Que depois Vem a Ser Alta Que saiu também Da rua São Paulo E foi para o Campo Alegre Mas é de muita coragem E também de afetar Na região E Ailton É necessário É importante Que você Tenha nos falar Com o executivo Com a pessoa empreendedora O nosso país Você tem esperança De melhorias econômicas? Tenho sim, Augusto A gente tem passado Aí por Pela retração Na economia Nos últimos anos Isso é fato É uma política Muito confusa Mas a gente acredita sim Eu acho que o primeiro passo Para a gente Conseguir crescer É acreditar Nós temos que acreditar Alguns indicadores Já mostram aí Um sinal de recuperação Na economia E nós acreditamos Que em 2018 Nós vamos sim Ter uma recuperação Claro que é muito lento ainda Não dá para você fazer Uma projeção muito grande Baseado nisso Fomos bastante moderados Com relação a projeção Para 2018 Mas sim Acreditamos Que tem uma recuperação Sim na economia do Brasil E a gente volta a crescer E o Ailton é uma pessoa Que para afirmar Uma situação dessa Ele tem que Ele tem que vender Ele tem que fazer isso Porque A visão dele Que é melhoria Então ele também Promove a venda Aos fornecedores Acreditando no retorno Da liquidez A fala do Ailton Eu insisti No seu dia a dia Ele tem que ter Muita firmeza Quando diz Que o mercado É o vissareiro Que é uma reação No nosso país Que a região É promissora Porque ele toma Decisões no dia a dia Que comprometem Até a sua área profissional Que é gerente comercial Ele tem que ter isso Muito bem Firmado E com a visão Em números E Ailton Me diga uma coisa Na minha compreensão Juazeiro não centraliza Todo o grupo Não O grupo Rio do Peixe Ele é Ele é um grupo empresarial É um grupo empresarial Do Nordeste Está lá em Campina Grande Tem a matriz em Campina Grande Com atuação No Rio Grande do Norte Paraíba Ceará e Piauí É um grupo empresarial Hoje É o quinto É o sétimo grupo Faturamento do país E ser eleito Para a revista Abade A revista de distribuição Isso é o número de 2016 Sétima empresa Brasil 2017 está sendo fechada agora Mas é uma empresa Que realmente Tenho entendido Um crescimento muito forte E hoje tem uma atuação Muito forte no Nordeste Tenho inclusive Aproveitando a sua pergunta Admiro muito Hoje O empreendedor Que é Deca O presidente do grupo Que começou de baixo E desenvolveu esse trabalho Todo ao longo de 40 anos A empresa agora Faz 40 anos E cresceu Saiu ele com 20 anos de idade Trabalhava no atacado de balcão E hoje Tem um patrimônio Tem um grupo empresarial Muito forte Aí nós estamos chegando ao final do programa São 7h56 E o professor Como você consegue de baixo A gente tem uma atuação de balcão E o que você tem que ter sido fechada E o que você tem que ter sido fechada E a gente tem que ter sido fechada Como executivo De um grande grupo Extremamente importante, é tudo Eu graças a Deus sempre tive uma tranquilidade Muito grande para trabalhar Porque eu tenho uma base familiar Tenho minha esposa, Angélica Que ao longo de 27 anos de casado Sempre deu todo o apoio Na época da Unilever eu viajava muito E sempre tive todo o apoio dela Tenho minhas duas filhas, Andresa e Andriele Mas assim, que eu tenho um apoio total das três E isso me dá um suporte muito grande Graças a Deus, Augusto Posso lhe dizer com toda sinceridade É uma base, eu tenho certeza Que um grande percentual Do meu desenvolvimento profissional Está ligado à tranquilidade Que eu tenho na família, graças a Deus Lembrando a todos que a Cristalina dos Alpes Você no calor, mesmo nesse momento agora Nós temos que ter dois litros de água por dia Então a preferência pela Cristalina dos Alpes Que é uma água saudável Com laboratório O Ailton me falava Laboratório desenvolvido Não é outro, outro aposta do Ailton Nesse novo produto Ailton, nossos agradecimentos com a sua presença aqui No Tempo Entrevista E seus agradecimentos ao nosso público que está nos ouvindo Eu quero agradecer, Augusto, a você mais uma vez o convite Agradecer aos nossos ouvintes da Rádio Tempo Por ter aqui me ouvido ao longo dessa entrevista E dizer que foi uma grande oportunidade para mim também, Augusto Quero me parabenizar pelo programa Todo sábado eu fico ligado, ouvindo E assim, mas é agradecer mesmo Muito obrigado E dizer que o Grupo Rio do Peixe Em meu nome e todos os demais colaboradores Estamos à disposição Quero dar um bom dia para todos os nossos colaboradores Do Grupo Rio do Peixe Nossos clientes e fornecedores Um grande abraço, Augusto Muito bom dia a todos Bom final de semana Até o próximo sábado Com o Tempo Entrevista aqui na Rádio Tempo FM De 7h68 Com a apresentação de Augusto Barros O amor tem feito coisas Que até mesmo Deus duvida Já curou desenganar E essa música é 40 e poucos segundos, olha Já fechou tanta coisa Ai Jesus, essa é 4 anos Relaxa